E aí galera, tô aí Gamer, mais uma vez na área, vamos aí de mais um personagem mano, a gente tá comprando um por um aí, né, todos os level 800 mais, vai ser aí o nosso Gunsleager mano, o QMS2, perceba que tá nossa PTzinha aí ó, ainda estamos lá em Sod, até terça-feira eu acho mano, terça-feira a gente acaba aí, só tirar aqui pra não ficar muita informação na tela. E esse vai ser o nosso Gunsleager mano, que top véio, bem estiloso ó, puxou 38, meteu bala, lindo 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 mano, gosto bastante do personagem, e é um personagem farm mano, vai ser um personagem aí que dá pra deixar farmando aí legalzinho, legalzinho, né, já veio com os itens bound aí, já veio com o inventário expandido. Fazer alguns principais ataques dele aqui ó, o ataque principal que é o ataque que ele dá o pica-bala toda hora aí mano, tem um buffzinho, tem uma bola de energia que ele lança, e tem um skill, acho que foi a inicial dele que é essa florzinha aí, tem um gelão mano. Pau retado esse gelo aqui também viu velho, acho que esse gelo aqui é PVP velho, dá pra pegar de longe uma porrada bem sinistrona velho, os skills base dele é esse aí mano. Acho que tem nada assim que... É, eles são poucas skills mesmo mano, o chá de poucas ideias, mas é um chá aí que vai ficar aí farmando pra gente, já até coletei as joiazinha que ele pegou aí rapidinho, dois dias foi uns três blaze, joia do soul e outras coisinhas aí. Perceba que ele bate bastante mano, olha que aqui tá o chá tá peladão mano, tá sem... tá só com um Lemuri aqui, sem Ertel mesmo. Olha lá, o bichão bate mano, o ataque speed dele é bem top também, bora ver quando mudar as coisas aí da opção joque né, que a galera falou que vai ter como botar mais speed ainda nos personagens, então vai virar mu, vai virar mu pirata mano. Se concretizar essas paradas aí, vai virar mu pirata. Olha lá, o bichão ataca demais mano, só aqui ele tá 142 de ataque speed velho, com 828 de agilidade. Aí falta botar ainda brinco de speed né, umas armazinhas com speed, dá pra botar também. Asazinha level 3, mais 13 né. Tá ruim não mano, tá ruim não, vê como é que shopzinho. A galera sempre pergunta, ah tô aí aí, qual o melhor personagem aí pra quem vai começar velho. O personagem aí mais independente é o Kundum, certo? É o White Wizard Kundum, porque ele vai até lá pra level 500, 600 de boassa mano. Sozinho ele e Deus. Ah tô aí, quando eu vou começar a fazer? Eu quero fazer do zero. Façam nos speed server. Ah tô aí, o que é speed server? Já gravei vídeos aí falando sobre speed server. Galera, o CS de ontem não gravei áudio, porque tava barulho aqui em casa, não gravei áudio, tá bom? Gravei só o vídeo, quem não assistiu o CS ontem, foi especial o CS ontem, eu joguei com o Soul Masterzão aí do Johnny né, nosso GMzão aí. E prestou um Soul Master level 1400, pra gente tá fazendo alguma coisa né mano. A gente tá com chá fraco ainda né, de level, então não dá pra fazer muita coisa. O BK já era pra tá ajudando mais né, mas só que o BKzinho ainda tá sem level mano. Tá level 1036, somente. Falando no BK, tô esperando só ele puxar a galera aí né, até terça-feira, nessa XPzinha. E depois eu já vou começar a ajeitar aí a PT dele de 30 dias, que vai ser a PT lá em Abyss 3 né, Abyss Atlas 3. Lá ele vai de mochila mano, lá ele não vai poder atacar não, infelizmente ele tá tomando gap ainda lá. Gap de level né. Então não mais, isso aí é pra apresentar mais o personagem mesmo. Ainda tá faltando o que? Ainda tá faltando mais que Gladiator de Força. Quero ter um de Energia também. Tá faltando um DL de Agilidade. Tá faltando um SM de Agilidade. E Agro Lancer mano, que é um chá top também. Agro Lancer é top igual o Guns League aqui ó. Falando você, mesmo com set balde, com itens balde, pode largar ele farmando zen, farmando joia, que é mata rápida, um chá bem independente véi. Pode ficar tranquilo. Mas esses chás aqui, mais meioto eu vou, eu vou tá evoluindo com o tempo mano. Já tá até com full fruta ó, tá 127 frutas já criadas ali. Tá com 5 páginas aqui de X-Shop. E 3 dias de Gold ó, 3 dias de Gold. Pet Panda 3 dias. Olha mano, se vacilar eu vou colocar ele na PT que tá ó, Master Cell 3 dias. Switch Scroll 3 dias, Talisman 3 dias. Olha mano, dá pra fazer uma arte aí hein. Dá pra colocar ele lá na PT que tá o Johnny e os personagens dele lá mano. Top, top, top. Cara, gostei bastante véi. É um personagem que ainda tem muito que evoluir, tá ligado? É um personagem novo, nem todo mundo tem Guns League. Né? Como o chá principal aí. Né? Todo mundo prefere ser... Olha, Joke aí, já valeu a pena já. Dois segundinhos que ficou aqui, já pegou Joke. Quanto mais rápido você mata, melhor. Quanto melhor você mata, né? Mais rápido vai cair na joia. Os itens excelentes aí. Tem itens excelentes que dá pra vender. Então é só ficar esperto, mano. Top, véi. Top, top, top da miúda. Eu vou tirar ele daqui só pra tirar uma foto com ele. E fazer a capa aí desse vídeo de hoje. Galera, em breve vai ter mais novidades aí, tá ligado? É só ter paciência. Mood Global de PC é paciência, mano. Não adianta, não adianta o cara se abafar, querer tudo ao mesmo tempo. A não ser que você seja muito rico e vá comprar tudo a dinheiro ao mesmo tempo, entendeu? Mas mesmo assim, até level você tem que esperar, mano. Tem que upar, não tem jeito. Tem que esperar e upar. Galera, valeu, valeu, valeu. Foi só o recadinho de hoje aí mesmo. O Gunsleague é chegando, hein, mano. Top, 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 top. Melhor do que a Summoner, pelo menos por enquanto. A Summoner já já aparece aí, a nossa Summoner. A Summoner já aparece aí. O Gunsleague é chegando, hein.